Oi gente, bom dia! Hoje tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog E tá muito frio, sério Gente, cheguei agora na escola e o look é este Calma aí que eu vou mostrar melhor pra vocês É, eu tô comendo pão porque tomei remédio de manhã, eu tava passando mal E agora eu tô comendo pão A gente tá indo pra hora de Educação Física agora A Joana tá super animada porque daqui a pouco a gente vai pro vôlei, pra competição de vôlei e ela vai jogar, eu não A Joana tá super animada Ai, isso tá engraçado Eu tô engraçado Estamos na outra escola que a gente vem jogar e o ônibus já tá aqui na frente e a gente tá entrando pra ver onde que as meninas tá e tudo Olha essa escola Tipo, ela parece ser maior que a nossa, mas eu não tenho certeza Todo mundo fala que não Eu acho que não A Iris fala que não é maior que a nossa, mas enfim Estamos aqui esperando, o ônibus tá aqui Gente, olha, eu ganhei esse pão, água, suco e uma maçã Todo mundo ganhou isso Eu tô aqui no balneário da outra escola, vou mostrar pra vocês Gente, essa escola parece escola, tipo, escola particular, é muito grande e muito linda Aqui é pra tomar banho e tudo Aí aqui é a porta de entrada E é assim E a Joana vai se trocar Aqui tá as minhas coisas Aqui é uma outra porta Aqui tá o banheiro E aqui tem uma quadra feminina Tem gente ali E pra cá tem coisa E essa menina da minha equipe tá aqui E, ó Gente, que medo, quase que viram me agravando, eu tô com vergonha Bom, o pessoal da escola aqui quase viu Estou muito apertado vendo aí, vocês estão esperando a Joana sair Gente, olha o uniforme Toda atleta Gente, a Joana já tá pronta É Gente, olha isso Aqui tem outros banheiros E aqui tem uma lavanderia Controla a força, olha a pausa Controla a força Tem medo de matar, né Tem medo de matar Tem medo Boa 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 Vem aqui no banheiro, já foi o primeiro jogo e agora acho que está indo ser lindo ou alguma coisa assim. A gente perdeu, mas é junto, sério. Tô indo embora, tô indo pro terminal pra minha mãe vir me buscar lá, porque ela não sabe onde fica essa escola, então eu falei pra ela me buscar lá no terminal. E minha cabeça tá doendo tanto, sério. Tanto sono, vocês não tem noção. Tô aqui, então na verdade já jantei, né, e eu tô assistindo BBB. Estamos almoçando e eu vou almoçar pão. Não sei, eu vou comer o tanto que eu aguentar. Se eu aguentar comer dois, eu vou comer dois. Se eu aguentar comer um e meio, eu vou comer um e meio. Se eu aguentar comer um, ela é comum. Se eu aguentar não tá adentado, não faz. Cheguei em casa agora e eu fui me buscar na escola e a gente foi lá comprar creme de cabelo. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha isso! Coisas que eu compraria em outros tempos. Gente, comprei essa vela pra pôr no meu quarto. Isso daqui pra colocar na porta, que eu achei super interessante. Um borrifador pra eu fazer penteado no meu cabelo. Eu tava querendo isso há muito tempo e eu nunca encontrava. Minha mãe nunca encontrava e a gente encontrou lá no China. Um alicate pra fazer minha unha, porque o meu eu deixei cair e aqui na frente entortou. E aí eu comprei esse daqui. Comprei também esse esmalte vermelho. Colei na minha porta e ficou assim. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu já tô passando aqui embaixo. Comentem o que vocês acharam do vídeo e deixem sugestões dos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.